Bem-vindos a mais um vídeo do canal! No vídeo de hoje, vocês já sabem, né? O Gustavo tá ali morrendo no Fall Guys. Cemitério das maquiagens! Vamos desapegar agora da segunda gaveta aqui na minha cômoda de maquiagem, que no caso fica concentrada as coisas de olhos. Vou mostrar pra vocês como é que ela tá um antes. Virginianas, vocês estão com agonia? Porque, sinceramente, acho que essa é a mais bagunçada. Aqui ficam minhas coisas de olho. Então, tipo, sombra líquida, glitter, delineador e paletas de sombra, que é o item que a gente vai concentrar hoje. Eu tô com muita paleta de sombra, principalmente da Ruby Rose, porque eu recebia todas as paletas da Ruby Rose e eu não tenho olho suficiente pra usar tudo. Então a gente vai dar uma secada aqui, ver as que eu uso mais, pegar algumas da Ruby Rose, lógico, e aí desapegar das que eu uso menos, tá? Então vamos começar, porque, sinceramente, eu já tô percebendo que esse vídeo vai ser longo. Meio que a minha gaveta é dividida no meio. Aqui é caro e aqui é barato. Eu gosto mais ou menos de manter isso aqui, porque sempre que eu quero fazer um vídeo com maquiagem cara, eu venho pra esse lado. Se não, eu venho pra esse lado. Mas se bem que nessa altura do campeonato já tá tudo meio que misturado e eu tô ficando um pouco agoniada. Vou ficar com as paletinhas da Ruda, tá? É isso, fé, eu amo. Vou ficar com elas. Amo todas, quero todas. Principalmente essas pequenininhas coloridas. Essa da NYX... Eu tenho desapegado muito dos itens da NYX, porque é uma marca que tinha no Brasil, saiu, e vocês sabem que eu não gosto de ficar falando muito de marca que não tem no Brasil, exceto algumas, né? A Ruda, por exemplo. Mas o problema é, eu gosto muito dessa paleta aqui, que é a colorida. Que eu acho que tem tons aqui que eu não tenho em nenhuma outra paleta. Já essa daqui, que é mais neutra, eu tenho esses tons em um milhão e meio de outras paletas que tem aqui no Brasil. Então eu vou desapegar da neutra. Eu vou desapegar desse glitter corporal. Quase nunca uso glitter corporal da Queen Fashion. Vou ficar com a paleta da Fenty Beauty. Vou ficar com a paleta da Mari Saad. Essa aqui é a volume 1. Na verdade, vou ficar com todas da Mari Saad. Porque eu gosto muito dessa paleta. Vou desapegar dessa aqui também, da paleta da... Desapegar não. Vou ficar com a paleta da Mari Saad. As paletas da Bruna, eu vou ficar com as duas. Tanto a BT1 quanto a BT2. Embora a BT2 eu use bem menos. Não sei, não amei tanto essa paleta. Eu gosto muito desse preto aqui, que eu acho que é um preto muito preto. E aí eu uso as duas. Eu tô na dúvida se eu desapego dessa paleta da Mari Maria. Sinceramente? Hum, sai daqui. Fecha a porta. Quero só ver o que vai sobrar pra mim. Hum, acho que eu vou desapegar essa paleta da Mari Maria. Eu não sei. Porque assim, eu só usei ela uma vez pra fazer o vídeo. Eu não volto muito pra ela. Só que produto de blogueira eu uso muito no canal. Tá, vou dar mais uma chance. Se eu não usar ela... Vou ficar com as paletas de glitter da Ruby Rose. Muito lindas. Gosto muito. Essa pequenininha da Nars, ela é muito fofa. Quase nunca uso ela, mas eu sou cachorrinha da Nars. Vou desapegar dessa aqui da QVD Beauty. Eu não gostei muito dessa paleta. Sinceramente, eu odiei essa paleta. Eu gastei quase 150 reais nela. E o único tom que valeu a pena pra mim foi esse aqui. Que é bem bonito. Mas... Vou ficar com essa paletinha da Smash... Vou ficar... Ai, que difícil! E agora? Vou desapegar dessa paletinha da Smashbox. Que eu não uso, gente. Ela é quase toda shimmer. Só essas duas da ponta aqui são mate. Eu usei ela pouquíssimas vezes. Eu gostei dela. Essa aqui eu usei muito pouco. E ela é linda. Ai, eu não vou desapegar não. Dane-se que vão me julgar. Dane-se. Ah, essa paleta é de contorno da QVD que eu coloco aqui nessa gaveta porque não tem espaço. Então meio que ela vai sair daqui. Essa paleta é da Marc Jacobs. Assim, eu também sou cachorrinha da Marc Jacobs. Eles saíram do Brasil. E eu odiei essa paleta. Eu ganhei de presente essa paleta. Eu não gostei dela. Só que eu deixo aqui porque eu amo a Marc Jacobs. Mas é que essa paleta realmente é muito ruim. Então acho que eu vou desapegar. Ihi! E assim, tem algumas paletas que eu deixo aqui só porque eu amo o preto. Porque eu acho sombra preta muito difícil de achar. Então assim, essa paleta da Too Faced ela foi descontinuada. Mas é que ela tem um dos melhores pretos que eu já vi na minha vida. Dá pra ver que ele é quase um buraco negro na tela. Ele é muito bom esse preto. E aí no caso, eu só uso ela pra esse preto mesmo. Então assim, eu tenho uma paleta desse tamanho pra usar uma sombra. Mas no caso, é porque... Gente, quem gosta de sombra preta sabe da dificuldade de que é achar um bom preto. Então eu vou deixar ela aqui só por esse motivo. Falando de Too Faced, vou ficar com a Peach. Ah, esse cheirinho de pêssego da Barbie. É muito gostoso. Vou ficar com ela. Eu acho que eu vou desapegar dessa aqui que é a Aloha da Maikai. Não gosto muito. Quer dizer, a fórmula é boa. Mas eu não uso, não me apeguei. É isso. Essa aqui da Urban Decay eu também não me apeguei. Mas eu gastei tanto dinheiro nela que eu acho que eu tenho que me forçar a me apegar, sabe? Porque assim, a paleta é bem bonita e as sombras eu uso horrores. Mas sempre quando eu vou pegar uma Naked eu pego essa aqui, ó. Que tá meio feinha porque eu deixei a acetona cair em cima sem querer e acabou queimando a embalagem. Mas é a Hit. Essa aqui eu vou ficar porque eu acho que ela é bem parecida com a Naked Reloaded só que eu uso bem mais. Mas assim, é que eu gastei tanto dinheiro nessa que eu acho que eu vou me forçar a usar mais. Também de Urban Decay eu vou ficar com a Born to Run. Essa paleta não parece quando você vai pra tipo Búzios e aí tem o passeio de barco e no cartaz do passeio de barco tem todas as paisagens que o barco passa. Me lembra muito. E aí eu vou ficar com ela porque sinceramente ela é uma das paletas mais versáteis que eu tenho na minha vida. Se eu quiser uma sombrinha neutrinha é quase nada eu tenho a primeira fileira. Daí se eu quiser um neutro mais quente eu tenho esse quadro aqui. Tem sombrinha mais rosada se eu quiser fazer um neutro rosado. E tem alguns tons tipo uns pontos de cores aqui que ficam bem bonitos combinados com esses aqui. Então assim, sinceramente essa paleta é o olho da cara. Graças a Deus eu recebi. Obrigada Urban Decay você arrasou. Porque realmente essa é uma das paletas mais versáteis que eu tenho. Vou ficar com a da Ruby Rose e a sua irmã gêmea que é a New Nude da Huda Beauty. Vou ficar com essas duas. As duas são ótimas. Ai! Depende mesmo do meu mood se eu tô num mood baratinho ou num mood Mulheres Ricas. Vou ficar com a paleta Let It Shine da Marisade. Uma das melhores paletas complementares. Porque assim, eu amo a Naked Heat. Mas chega uma hora que você fala Ai gente, preciso de um algo diferente. Ela se complementa. Fica linda. Gosto muito. Já tem vídeo da maioria dos produtos que eu tô mostrando aqui no canal. Então é só você tacar o nome da paleta do meu nome. Tipo assim, paleta Marisade Let It Shine Adam que você vai achar minha resenha. Vou desapegar essas duas aqui da NYX. Eu comprei elas numa promoção que tava tipo 80%. Eu comprei tipo essas paletas por 40 reais cada. Mas eu não cozei. Ai! Eu não cozei! Não cozei! E aí a NYX saiu do Brasil e é esse sim que eu nunca usei nunca mais porque eu não uso nem no canal. Desapega. Naked Cherry. Podemos falar de Naked Cherry? Porque assim, não é que eu odeio... Eu tenho que esclarecer isso, né? Não é que as makes que tão indo pro cemitério eu odeio. Mas é que no caso eu não uso muito. Então assim, eu gosto da fórmula da Naked. Fiquei aqui com três paletas da Urban Decay. Mas é que eu não gosto de neutro rosado, mano. Não gosto, não gosto. Mas vou ficar. Vou ficar porque é isso. Quando eu tenho que... É isso, eu vou ficar. Dane-se. Dane-se que me julguem. Só que assim, eu vou desapegar da Chocolate Bombom. Ai, o cheirinho de chocolate é mara, mas eu nunca usei essa sombra na minha vida. Acho que a Chocolate Bombom vai, tipo... Não. Eu amo... Eu vou ficar. Eu vou ficar. Dane-se, eu vou ficar. E também vou ficar com a Chocolate Gold. Perfeita. Essa paleta é perfeita. Vou ficar. Eu não vou conseguir desapegar desse cheirinho de chocolate. Tá? É isso. Fé. Eu tô parecendo Delírios de Black Bloom. Mas eu não vou conseguir desapegar dessas paletas porque elas são muito boas. Tá? Vou desapegar dessa da NYX de glitter. Mas! Parou, parou, parou! Porque eu vou ficar com a paleta da Louis Ansi. Principalmente por causa desse glitter aqui. Eu não sei se vai dar pra ver na câmera. Eu espero que o foco brilhe nesse momento. Mas dá pra ver que esse glitter rosa dá pra ver um aqui. Ele tem uns glitterzinhos de estrela. Eu nunca vi um glitter pensado de estrela na minha vida. E eu amo. Vou ficar. Louis Ansi, você errou muito. Mas nessa paleta você acertou. Vou desapegar dessas duas da Zanf. Eu gosto de paletas... Não uso muito glitter na minha vida, gente. Então, assim... Eu já tenho glitter suficiente. Eu acho que essas paletas eu nem toquei. Ai, gente, vamos falar a verdade? Verdade verdadeira mesmo mesmo? Eu acho que eu vou desapegar dessa paleta da Catherine Hill. Porque, assim, essa paleta só é legal essa última fileira aqui. Daqui pra cima eu nunca usei nada. E, assim, um swatchzinho bem nada, sabe? Um swatchzinho bem... não sei. Não sei. Eu acho que eu vou desapegar. Podemos mais um momento sincerão? Sincerão, sincerão. Acho que eu vou desapegar. Juvia's Place. Porque toda vez que eu uso essa paleta no meu olho ela irrita meu olho. Fica... E não é falsa, tá? Eu comprei com uma fonte confiável. É que acontece, gente. Eu não tenho um olho muito sensível, mas essa paleta aqui toda vez que eu uso ela... Ela é linda demais. Mas toda vez que eu uso ela meu olho fica muito vermelho. Muito coçando. E se cai um resquício qualquer cai um pinguinho de resquício de sombra na minha pálpebra ferrou. Meu olho fica vermelho. Ai, eu fiz a resenha dessa paleta aqui no canal. Pode jogar Juvia's Place Adam que eu mostrei exatamente como meu olho fica. É imediato, assim. Se não cair nada, nada, nada se eu for muito disciplinada meu olho só fica tipo... O que que tá acontecendo? Mas qualquer resíduo de coisa que cai no meu olho ele fica muito vermelho. Então, assim, acho que eu tive alergia. Desapeguei. Vou ficar com essa da Nars. Eu gosto muito dela porque ela tem uns tons muito parecidos com a da Naked Heat, né? No caso. Só que como a da Nars é mais compacta às vezes quando eu quero viajar, assim, eu sei que nós estamos viajando, mas eu acredito que em breve a gente vai voltar a viajar e aí quando eu vou pro Rio, essas coisas eu prefiro uma paleta mais compacta porque eu não gosto de despachar minha mala. E aí eu levo tudo na mão. E aí as paletas compactas vivem. E aí eu gosto muito dessa daqui também. Essa é linda demais. Nem que eu não gostasse dessa paleta eu teria coragem de desapegar porque ela é muito foda. Olha isso. Ela é em alto relevo, dá pra ver? Linda demais. Vou desapegar dessa paletinha fofa, mas muito da ruim, da peripera, muito da ruinzinha. Paleta coreana não é o meu rolê. Eu sei que toda vez que eu falo de sombra coreana, falo que não é pigmentada, todo mundo fala Ai, mas é assim que elas usam o ar. Mas, gente, tudo bem você não gostar ou, tipo, curtir a paleta que não é pigmentada. É que eu não gosto. E estamos falando da minha coleção. Então, desapeguei porque eu não gosto mesmo, não. E aí a da Pony Effect também, ó. Essa daqui. Muito dá ruinzinha, gente. Muito dá hum, sou sou muito garotinha do cursinho. Pra mim não dá. Vou ficar com essas duas aqui da Ludorana que é uma azul e uma neutra. Gosto muito, quase menos de 10. Eu espero que tava gravando. Meu Deus, como uma paleta boa dessa custa 10 reais. Sabe? Vou desapegar dessa aqui da Vult. Eu gostei bastante, principalmente porque eles deram um update na fórmula de sombra deles pra aquelas paletas iniciais que era, tipo, era parecida com essa mas era meio que toda preta. E definitivamente essa nova fórmula deu um up mas mesmo assim eu não amei. Vou ficar com essa daqui da Ludorana Neon. E assim, eu vou desapegar de um monte de paleta neon porque eu não sou muito do neon. Eu acho que nenhuma fórmula, por melhor que ela seja, ainda chegou na qualidade. acho elas muito pozuda. Não gosto muito de look neon. Não é uma tendência que me matou assim, que me pegou pelo pescoço e falou vem aqui, gatinha. Mas eu vou ficar com algumas porque assim, eu sou blogueira, né gato? Tem que ter algumas opções mesmo de coisa que eu não gosto pra fazer um desafio, fazer uma tag, alguma coisa. Então as únicas que eu vou ficar é a da Ludorana e a da Lacre 21. Do resto eu vou desapegar. Vou desapegar essa daqui também, da Lacre. embora ela não seja neon, não uso muito, não amei. Então eu vou ficar só com uma. Vou desapegar essa aqui da Benefit, embora eu ame a Benefit em questão de sobrancelha, naquelas paletinhas aqui de contorno e iluminador que eu fiquei horrores. Essas aqui, elas são fodas nisso. Mas é que sombra eu acho que a Benefit ainda não laçou a gata. Vou desapegar essa, não gostei muito. Vou ficar com essa aqui da Ruby Rose também, tendência, nova. É a paleta mais cara da Ruby Rose, então às vezes quando eu tô querendo me sentir rica, mas usando a Ruby Rose eu uso essa paleta. E agora eu acho que a gente vai começar o rolê da Ruby Rose. Porque a Ruby Rose, eu acho que eu tenho quase umas 50 a 100 paletas da Ruby Rose. Ai, pera, tem a da Ariely, vou ficar com a da Ariely também. Ela é muito linda, essas paletas vão voltar. Não sei se já voltaram pro estoque delas, mas ela tem uns tons muito curiosos que eu não vejo em nenhuma outra paleta, então elas são veganas, super pigmentadas, arrasou, Ariely. Daí, assim, sobre essas paletas aqui, eu amo essas paletas da Ruby nesse formato aqui. Só que, assim, eu não preciso de todas. A que eu mais uso, mesmo, mesmo, inclusive eu tenho repetidas, eu acho. A que eu mais uso é essa aqui, é a Be Fabulous, que eu acho que é a mais bonita. Então eu vou ficar com essa, e aí eu vou desapegar das restantes, que são mais nudes, sabe? E a Ruby Rose segue com essas pequenininhas. E é aquele rolê também, quando eu vou pro Rio eu gosto mais das pequenininhas. Deita, minha cama bagunçada, vem pra cá, mana. Eu vou ficar com algumas, eu vou ficar com essa daqui, que é a Rio, e eu vou ficar com... que é a Mysterious. E o resto eu vou desapegar. Elas lançaram várias dessas aqui, que são compridinhas, lembra? São bem antiguinhas. eu vou ficar... Essas paletas foi quando a Ruby Rose começou a investir mesmo em boas paletas de sombra. E aí elas lançaram essas, que era tipo assim, um super upgrade da fórmula que ela já tinha no portfólio. Mas é que eu acho que hoje em dia ela já lançou novas fórmulas melhores. Então, pra época, essas aqui eram babadeiras. Só que eu acho que hoje em dia, até dentro da Ruby Rose, ela tem fórmulas melhores. E aí eu vou exemplificar com essas aqui. Eu acho que essas paletas redondinhas da Ruby Rose foi o ápice da perfeição. Ela arrasou. E todas elas são muito boas, então eu vou ficar com todas que são redondinhas. Porque realmente, sempre quando eu quero usar a Ruby Rose, eu vou pras redondinhas. É incrível. Ou então pra aquela New Nude, né? Que eu fiquei. Daí ela também tem um monte nesse formato aqui, que é a N Kit de Sombras. Inclusive tem algumas aqui que estão lacradas ainda. Então eu vou ficar... Eu vou desapegar das lacradas e desapegar assim. Vou guardar aqui porque eu sei que vocês estão esperando por esse sorteio. Que eu vou fazer lá na Twitch. Então se você não me segue na Twitch, tá? O link aí é abaixo. E aí eu vou ficar com essas duas, que é a Enigma e com a Sweet, porque eu já mexi e já usei. E aí tem mais umas versões lacradas delas aqui. E aí, a Ruby também tem essa aqui que é a versão dela maiorzinha. Mas eu vou desapegar. porque nenhum tom que tem aqui eu já não tenha. Eu também vou desapegar dessas grandonas aqui. Porque pelo mesmo motivo, eu acho que quando a Ruby lançou esses aqui, foi um update na fórmula de sombras que ela já tinha. Só que eu acho que hoje em dia, a fórmula da Ruby Rose das sombras que ela lança hoje em dia estão bem melhores. Então pra época essas eram bapho e eu até... Pra época essas sombras eram bapho, mas hoje em dia a própria Ruby Rose tem sombras melhores. E aí eu vou fazer a mesma coisa com essas aqui. Eu acho que foi a primeira paleta de sombras da Ruby Rose. Quem lembra dessa tour? E aí achei perdida aqui uma paleta de sombras básicas da Duda Fernandes. Eu não sei se essa paleta tá vendendo ainda. É isso. O resto são sombras líquidas. Vou mostrar pra vocês. Calma. Ai, vem aqui. Bom, da segunda gaveta ficou só isso, que são sombras líquidas, alguns glitters unitários. Tem mais aqui da Nars também alguns glitters unitários. ficaram os delineadores e algumas paletas de contorno que são muito grandes. Eu não tenho muito lugar aqui na minha combina e elas fiquem bem. Então eu deixo elas aqui. E algumas sombras unitárias também, que eu não vou desapegar porque como dá pra ver eu tenho poucas. Então é isso. Eu vou reorganizar aqui rapidinho essa gaveta e a gente vai ver o pós de como ficou minha gaveta de sombras depois da secada. Eu julgo que eu fui bem. O primeiro cemitério já tá cheio, né? Com as paletas. E aqui tá nosso cemitério de maquiagens por enquanto. E esse é o depois. Parece que tá a mesma coisa. Mas eu espero que vocês tenham percebido que deu uma emagrecida, né? Mas enfim. Continua bagunçadinha, gente. Aqui é vida real. Minha penteadeira não é igual das blogueiras. Aqui é tipo assim uma bagunça arrumadinha. Pelo menos eu sei mais ou menos onde ficam as coisas. Daí aqui ficaram as paletas mais caras que eu deixo separado porque é assim. Ah, se bem que tem uma da Lululana aqui. Então vocês viram, né? É meio bagunçadinho. Mas geralmente eu deixo as caras aqui porque quando eu quero fazer vídeo temático com cara eu já sei onde procurar. Se bem que tem também uma da Ruby Rose aqui. Então assim, esquece o que eu tô falando. Tem padrão, mas não tem padrão. Daqui são as paletas que não cabem assim porque um dos coisas mais chatas dessa gaveta é que o tamanho da gaveta não é muito alto. Então a maioria das coisas eu tenho que deixar deitada. Então aqui são as paletas que são muito altas pra deixar em pé. E aqui gradualmente a gente vai pras marcas mais baratinhas que é Ruby, a Bruna e tal, quem disse. Mas Ruby eu acho que de paleta de sombras a Ruby Rose é a que mais tem, né? Me indiquem aí embaixo nos comentários marcas baratinhas que tem sombras babadeiras porque por enquanto eu só... a maioria que eu conheço é Ruby que vem na minha cabeça é isso aí mesmo. E a pergunta que eu mais recebo é o Adam o que você vai fazer com esse produto que você tá desapegando? Os novos embalados lacradinhos eu tô separando pra fazer um sorteio lá na minha Twitch que é o meu canal lá de lives. Faço live lá na Twitch três vezes por semana segunda, quinta e sábado. Então o link tá aí na descrição entra lá que assim que sair o sorteio eu vou anunciar mas é só pra quem tá me assistindo na Twitch e vai custar dentinhos pra entrar. Então assim quem não sabe o Dentinhos é a nossa moedinha secreta lá do canal que você vai ganhando quanto mais você assiste interage dá sub se inscreve tudo isso. Então vai lá pra minha Twitch começa a assistir minhas lives e interagir pra você ganhar dentinhos e ter dentinhos suficientes pra entrar no sorteio. Beleza? Lá na Twitch eu explico direitinho como é que funciona a nossa moedinha lá no Discord também tem um tutorial tudo como funciona a nossa moedinha e o que cada ação ganha o que então vai se informar porque gata assim que esse sorteio sair tá concorrido porque o pessoal da Twitch já tá sabendo que vai rolar um sorteio. Os que estão abertos eu vou guardar aqui e eu quero fazer um vídeo no final de tudo usando maquiagem do cemitério de make então até lá eu vou guardar e aí eu sempre dou pra amigos dou pra uns viadas muito especificamente só se tiver um novo que eu não usei muito que tiver em perfeita condição então assim vocês estão me ensinando muito sobre esse negócio de compartilhamento de cosméticos então eu não tenho muita opinião formada sobre o assunto mas vamos devagar tenham paciência com a mamãe aqui que vai dar tudo certo beleza? então é isso se você gostou desse vídeo achou informativo achou divertido já clica no seu like no seu like não no like me siga lá na Twitch siga nosso grupão no Discord 800 pessoas no Discord o que vocês estão fazendo eu tô surtando muito obrigada a todo mundo que entrou lá e agora eu vou deixar dois vídeos aqui esse aqui inclusive é o meu último desapego então se você gostou desse você vai gostar desse aqui clica, continua sua maratona que aqui no canal gente eu tenho muitos vídeos acho que eu tô chegando na marca de mil vídeos é isso vejo vocês no próximo vídeo um beijo bye 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 bye